Como a lei, a informação e a verdade podem ser pervertidas e colocadas a serviço de interesses particulares? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que se viu no dia 27 de dezembro de 2023, foi noticiado e discutido o número de registros de posse de armas durante o governo Lula. Os principais jornais noticiaram e reforçaram que o número de registros em 2023 é o menor em 10 anos, conforme apontaram os jornais Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, O Tempo, Diário do Poder e outros, todos com a mesma informação com base em levantamento da Polícia Federal. O levantamento aponta ainda que 2023 teve o menor número de registros de posse nos últimos 10 anos. O pico de novas autorizações aconteceu em 2021, quando 113 mil pedidos foram feitos até novembro. A queda de novos registros começou em setembro de 2022, quando 7 mil e 900 pedidos foram feitos. Na época, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu decretos do ex-presidente Bolsonaro. Desde o primeiro dia do mandato de Lula, o foco era desarmar e dificultar. Assinado em 1º de janeiro, o decreto número 11.366 suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores, os CACs e particulares. Reduziu de 6 para 3 a quantidade de armas permitidas para o cidadão comum. Suspendeu a concessão de novos registros de CACs, proibindo o transporte de arma municiada e reduzindo de 6 para 3 a quantidade de armas permitidas para o cidadão comum, entre outras. O que você viu ao longo do dia 27 foram os socialistas comentando e aplaudindo o feito, comemorando o fato de que a população está cada vez mais à mercê e desprotegida. Até mesmo porque o próprio presidente reforça o comportamento dos bandidos. Desde o dia 1º de janeiro, os clubes de tiro e atletas da modalidade tiro esportivo têm sofrido com as restrições e novas proibições do governo. Os primeiros clubes de tiro foram formados nos séculos XIII e XIV. A princípio, arcos e mosquetes com trava foram disparados a partir da posição em pé. Mas no século XVI, armas de fogo com canos estriados eram usadas em partidas públicas. As primeiras competições de clubes eram partidas festivas de tiro único, disparadas contra alvos de madeira pintados de forma elaborada. Jogos e festivais de tiro para um ou mais clubes eram realizados rotineiramente no dia de Ano Novo, feriados religiosos e outras ocasiões especiais. Prêmios de ouro e dinheiro eram frequentemente concedidos. Nos Jogos Olímpicos, a primeira participação do tiro esportivo foi em Atenas, em 1896. O Brasil estreou sua participação em Jogos Olímpicos na edição de Antuérpia, em 1920, e já estreou com três medalhas, uma de ouro, uma de prata e outra de bronze, todas no tiro esportivo. Atualmente, o Brasil tem medalhistas mundiais, inclusive nas Paralimpíadas. Não somente a burocracia aumentou, como também o imposto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, editou um decreto que altera a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre Armas de Fogo e Munições. A nova norma foi publicada na edição de terça-feira, 31 de outubro de 2023, do Diário Oficial da União. O decreto altera as alíquotas estabelecidas em julho de 2022, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, de 29,25%, chegando agora a 55%. O documento passa a valer em fevereiro de 2024. Com a nova regra, o IPI, de 55%, vai para armas como revólveres, pistolas, espingardas e carabinas. Spray de pimenta e outros equipamentos terão a mesma alíquota. Já o imposto para cartuchos e suas partes sobe de 13% para 25%. Segundo estimativas do governo federal, a medida tem o potencial de arrecadar 342 milhões em 2024, 377 milhões em 2025 e 414 milhões em 2026, um total de 1,1 bilhão em três anos. E o que disse a presidência? Abre aspas. A medida se alinha com uma perspectiva conceitual de desarmamento da população civil, de recadastramento das armas em circulação e de combate à criminalidade. Fecha aspas. De fato, a presidência da república está combatendo a criminalidade. Desarmar o povo indefeso e armar o governo com todos os tipos de arma e poderes é a forma mais vil de prisão. No entanto, o que você não viu é que, no mesmo dia, 27 de dezembro de 2023, morreu Gaston Glock, aos 94 anos, engenheiro e inventor da pistola que revolucionou a indústria de armas no mundo, uma das mentes mais geniais e brilhantes dos últimos anos. Em 1982, Glock venceu uma licitação do exército austríaco, apresentando uma arma com numerosos componentes não metálicos mais barata, leve e fácil de desmontar do que a de seus concorrentes. Como a própria empresa escreveu em honra sua história, abre aspas, em memória de Gaston Glock, a perfeição continua, fecha aspas, escreveu a empresa. Tão discreto quanto famoso, o pai da pistola semiautomática Glock estudou engenharia mecânica em Viena antes de projetar protótipos de pistolas. Sua empresa, sediada em Deutsche Wagram, nordeste da Áustria, lançou-se então à conquista do mercado mundial. Fritz Hoffner, diretor do documentário Weapon of Choice, afirmou em 2018, abre aspas, Pode-se realmente comparar Glock, que não tinha nenhum conhecimento em armamentos, a Steve Jobs, que concebe o primeiro produto da Apple em sua garagem, fecha aspas. Ele disse isso em uma entrevista à AFP, que constitui uma das poucas pesquisas sobre uma personalidade cercada pela descrição. A pistola tornou-se um ícone nos Estados Unidos, onde estima-se que seja utilizada por 80% dos policiais e ganhou relevância cultural sendo enaltecida por Hollywood e pelo hip-hop. O que você também não viu foi que esse lendário gênio austríaco começou empreendendo no ramo de hastes para cortinas. Sim, Gaston era fabricante de hastes para cortinas na década de 60. Nascido em 19 de julho de 1929, em Viena, Áustria, casado e pai de três filhos, era conhecido por sua especialidade em polímeros, como resultado de seus empreendimentos comerciais anteriores. Seus primeiros funcionários eram da indústria de câmaras e eram especialistas na produção de componentes de polímero. Em 1980, ele comprou uma máquina de modelagem por injeção para fabricar cabos e bainhas para facas de campo e baionetas, as quais estava produzindo para o exército austríaco em sua oficina. Sua primeira pistola levou um ano para ser produzida, desde o estágio de design e conceito até a produção. Assim, ele solicitou uma patente austríaca, em abril de 1981, para a pistola conhecida como Glock. As pistolas Glock são conhecidas por sua segurança, com três conjuntos de travas, para que se possa ver os disparos. O sistema próprio da Glock, baseado nos sistemas de percursor pré-engatilhado, foi desenvolvido e patenteado por Gaston. Muitas outras marcas tentaram copiar o seu sistema, principalmente pela segurança do sistema de três conjuntos de travas, pela leveza do polímero e pelos preços acessíveis. Ninguém no mercado podia acreditar que um empresário do setor de cortinas poderia desbancar as gigantes do ramo. Gaston Glock é um dos melhores exemplos de livre mercado. Graças a ele e sua invenção, o mundo das armas portáteis foi revolucionado e a marca Glock conseguiu se estabelecer com sucesso como líder global na indústria de pistolas, conforme declaração da empresa. Atualmente, é o armamento padrão do exército austríaco, também usado pelo FBI, pelo Grupo de Intervenções Especiais da França e pelos Navy SEALs americanos. No Brasil, é adotada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dentre outros. A empresa já considerou a construção de uma fábrica algumas vezes no Brasil, mas, segundo Luiz Antônio Horta, o então presidente da Glock na América Latina, abre aspas, o lobby da Taurus não deixa o projeto andar, fecha aspas. No entanto, foi por aparições em produções de Hollywood que a arma ficou popularmente conhecida, incluindo o filme de ficção científica Matrix Reloaded, de 2003. Mas, apesar da popularidade de sua criação, Glock era descrito como um bilionário recluso, que passava a maior parte do tempo em uma propriedade em frente a um lago, na Áustria. Este artigo é uma forma de homenagem e agradecimento a Gaston Glock. Assim como Bastiat, que dizia que o protecionismo, o intervencionismo e o socialismo são as três forças de perversão da lei, Gaston Glock ousou e, principalmente, honrou a lei de proteger a sua personalidade, liberdade e propriedade de cada um. E, principalmente, trazer à luz da consciência que nem tudo é o que você vê. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Joe Gardner e Sr. Bigodes, revisado e narrado por Lorde Calígula. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho